E aí, moçada bacana! Quero falar pra você hoje sobre pessoas assintomáticas em relação à Covid. Em especial, quero falar das crianças até 5 anos. Só pra você ter ideia, uma pesquisa feita no Canadá comprovou que um terço dessas crianças foram consideradas assintomáticas. Um estudo da Universidade Alberta, no Canadá, fez uma publicação no jornal o Canadá Medical Association Journal fez uma pesquisa com aproximadamente 2.500 crianças e dessas crianças, nesse período de março a setembro, aproximadamente 2.000 crianças foram testadas positivas e deu positivo pra Covid. E dessas quase 2.000, 1.987, 35% delas foram o quê? Assintomáticas. Isso aí é claro que é um grande problema. Haja vista que muitas escolas aqui no Brasil, por exemplo, fizeram a sua reabertura, mas tiveram que fechar. E aí é claro que essas crianças, elas continham o vírus e contaminavam. Então, qual é o alerta? Vamos entender, por exemplo, tosse, coriza, dor de garganta são sintomas muito básicos de crianças, não só por causa de uma gripe, pode ser Covid, mas essas crianças, por ter idade muito pouquinha, de 0 a 5 anos, elas têm um sistema imunológico muito frágil. Então, esses sintomas são recorrentes. Agora, perda do olfato, paladar, dor de cabeça, febre, náusea, vômitos, é claro que esses primeiros são sintomas, sim, da Covid. Então, é necessário uma atenção maior. E aqui é interessante um dado dessa pesquisa, um professor de medicina, um dos mais conceituados, inclusive aqui citado nesse periódico, doutor Finlay Macaulister, fala o seguinte, que de fato, de fato é um grande problema. Então, se uma pessoa testou positivo na sua família, e lá na sua família tem muitas crianças, todas elas, todos da casa, devem fazer, devem ficar de quarentena, justamente porque aí está o grande problema, as crianças assintomáticas, contaminando todo mundo da casa. Isso é algo muito sério. Então, o ponto certo aqui que nós devemos ter esse cuidado é o quê? A questão da quarentena, a questão de isolamento social. Então, nós temos que cuidar, literalmente, nessa questão de não passar o vírus para frente. Então, eu achei bacana, gostaria de compartilhar com você esse dado que saiu agora recente na revista Galileu Galilei, desse estudo aqui na Universidade do Canadá. Isso é relevante para nós que estamos aqui como fonte de informação. Por isso, aqui no final desse vídeo, você tem outros sites, onde outras fontes, onde você possa estar confirmando essa pesquisa. Tá certo? Então, é isso. Um grande abraço. E aqui, é claro, para ressaltar a questão das pessoas assintomáticas e também a questão do isolamento social para a nossa segurança. Gostou do vídeo? Clica aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook. Biologia plena e você, tudo a ver? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.